Eu realmente me sinto como um fã que está tirado na rua. É a corrida mais rápida do mundo. É realmente difícil também. Você sabe o Mario Brothers? Você está correndo muito rápido, você está pegando o botão B. Downhill Speed, a Fórmula 1 do skate. Do homem mais rápido do mundo sobre um skate. Vai ter o recorde mundial de skate Downhill. Meu nome é Douglas Rodrigues da Silva. Eu tenho 27 anos. Sou brasileiro, mais conhecido como Douglas da Lua. Douglas é um amigo muito bom de mim. Eu nunca pensei que eu ia aprender uma língua só para falar com um dos meus amigos, sabe? Nós não somos irmãos de sangue, mas você é meu irmão. Puta que pariu! Nós somos todos amigos. Uma vez que você chegar na linha de início, às vezes muda para aquela pequena batalha. Alguém tem que ganhar. Os eventos estão mais grandes em cada continente. Está crescendo na América do Sul, na Europa do Sul. É o meu sonho de ser campeão do mundo. Eu nunca vou desistir desse objetivo que ela é alcançar. Vontade de largar e ficar com todo mundo que eu gosto. Mas é a minha vida, é andando de skate também. Eu não posso abandonar o meu sonho. Eu penso sobre a minha família, eu penso sobre a natureza, e eu penso sobre, basicamente, nada mais de ir direto por cima da rua. Deixo tudo no estresse, deixo tudo. Vou ao céu e volto. E nenhuma coisa é impossível. Nada mais vai ser tão acelerador como essa rua. Essa rua vai arruinar o resto da minha vida. O sexo vai ser pointless. Essa é a minha vida, esse é o skate que eu faço. Esse é o prazer que eu tenho de viver. É tão memorável. Então, os minutos no rio. Eles vão ficar como uma foto em sua cabeça o tempo inteiro.